Aê! Quero ter minha metade ao seu lado, minha calça jogada ao lado Nós dois lado a lado, acordando todo dia apaixonado Meus beijos nos seus lábios molhados, sem tempo pra estar separado Meus beijos nos seus lábios molhados, sem tempo pra estar separado Eu quero estar onde cê está, quero te achar quando procurar Quero te tocar quando encontrar, sou ausente de mim mesmo quando cê não Eu quero estar onde cê está, quero te achar quando procurar Quero te tocar quando encontrar, sou ausente de mim mesmo quando cê não Quando cê não está, quando cê não está Caminhando juntos por downtown, downtown Como sempre quis ser um casal, casal Caminhando juntos por downtown, downtown Como sempre quis ser um casal, casal Quero ter minha metade ao seu lado, minha calça jogada ao lado Nós dois lado a lado, acordando todo dia apaixonado Meus beijos nos seus lábios molhados, sem tempo pra estar separado Meus beijos nos seus lábios molhados, sem tempo pra estar separado Eu quero estar onde cê está, quero te achar quando procurar Quero te tocar quando encontrar, sou ausente de mim mesmo quando cê não Eu quero estar onde cê está, quero te achar quando procurar Quero te tocar quando encontrar, sou ausente de mim mesmo quando cê não Caminhando juntos por downtown, downtown Como sempre quis ser um casal, casal Sou ausente de mim mesmo, sou ausente de mim mesmo, sou ausente de mim mesmo Mesmo, 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 mesmo Eeeeeee